Um acidente nesse final de semana na PR-445, município de Londrina. Marcelo de Lima, 33 anos, voltava pra casa quando o acidente aconteceu. Ele acabou perdendo o controle da moto, uma Honda Titã, na PR-445 em frente a uma faculdade. E caiu, sofrendo algumas lesões consideradas. Se ele teve um corte na cabeça, aí teve vários arranhões e contusões pelo corpo. Foi encaminhado aqui pra Santa Casa pra maiores cuidados médicos, também raio-x. Sim, maiores cuidados médicos. Vamos torcer pra tudo correr bem. Aparentemente não teve fraturas. Vamos ver tudo correr bem, graças a Deus. Daqui a pouco ele tá em casa já. Esse trecho da PR-445 está interditado em obras. Por isso é necessário, quando os veículos chegam por aqui, que façam esse desvio para a marginal. O motociclista acabou batendo em uma dessas barricadas, divisoras, que ficam por aqui. Aquele local é funila. O trânsito vem em rodovia dupla, aí é funila naquele local pra dar acesso à marginal. Até motivo da chuva, mau tempo, tem que ter um pouco mais de atenção por aí. Sim, a pista pode estar escorregada devido a barro, pedras e capacete de moto. Geralmente ela embaça muito, então tem que redobrar os cuidados. Obrigado. 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 Obrigado.